Olha, 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 estás ali a ver o meu nome, carrega, ah, peraí, isso é o que é isso? Não, não era isto, são rodas vendedoras. Acho que era isto, não era. Tinha enganado, um carboidop. Nem gostaste de eu carregar, mano, para tu vês o que é. Eu consigo ver. E já carregaste três vezes no mesmo. Oh, fuzgaste, quarta vez. Aleluia, é o último agora. Ah, eu tinha aberto já, já tinha aberto. Tinha enganado uma cena, mas tipo... Como deixamos só ver aqui uma coisa? O que é ali nos arquivados? Tens lá alguma coisa nos arquivados? Ah, tu arquivaste duas cenas. Estás jogando da Croma, mano. Já tirá, já tirá, já tirá. É por isso é que não me aparecia isto, ok. Agora vai à garagem. Customiza a carro. Vai ao último. Esse aí, esse aí, esse aí. Não, esse. Olha ali, pronto. Ataca. Ataca. Ataca, minha menina. Não, 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 não. Andou para trás, andou para trás. Costum... Não. Andou para trás. Customiza... Costum games. Não, 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 não. Mano, dois x1, mano, dois x1. Não. Não, não, eu tenho... Oh, eu tenho... Ranca aí, mano, foda-se. Ih, rapaz. Vê tu aí a minha partilha assim rápida. Então vai, mostra rápido. Ah, esquece, começou. Ah, esquece. Vê esta parte. Oh! Oh! É só que... Ah, pois é, bebe, bebe, bebe. Tu sabes como é que é? Mano, comi tu cu e agora vou aqui lá. Ah, pois é, bebe, bebe, bebe. Ah, este aqui é completo. Ai, mano. Já dei TP a alguém. Não acho. Bom, um soco. Tu ia tirar a pessoa quando estavas à frente da baliza, estás a perceber? Aham. Com licença. Vais lá para trás, ó filho? Mas tu vais para lá? Eu pensava que foi um da nossa equipa que me explodiu. Eu já ia abrir. Caralho. E aí, eu não vou. Olha, obrigado por... Que é o filho? Olha. Que é o meu menino? Olha. Tchau. Oh, mano. Da nossa equipa, ele saiu os fogos quando está à frente da baliza. E aí, ó. Vai toda a gente voar hoje. Vai aprender toda a gente a voar. E aí, mano. E aí, mano. Eu ia usar o sapato, mano. É um gajo. É este gajo. Mas tu não pode usar sapato. É proibido. A lei não proibida. É proibido. É proibido. É proibido, mas eu vou te receber uma bola. Que ele ainda não se�ou. Não. É por isso que eu estou a fazer uma live. Não, não, não cá, eu tenho espinhos Kiko usou isso Nenhum da nossa equipe Poxa, esse mano eu peguei os espinhos com a roda Oh Kiko, como é que tu te chamas no Youtube? Kiko, zero, nada Kiko, zero, nada Há problemas, tem viticoterapia Espera aí, deixa-me pesquisar Kiko, zero, nada Aí, pronto, já vai ser um golo Aí, tá, Rocket League, João Diogo e Diniz Ah, minha Deus Mas nós íamos ao stream do 8 e a câmera estava onde as pés Não, agora já não está, eu só vou te ensinar, mas não E aí E aí Olha, pronto, e aí que a porra de sorte Após o pai de contato, nós íamos ao invadir Ah, João, o cara do perfeito nem conseguiste defender Então, estes caras são mal Como é que eu estou a ajeitar o meu pênis? Ah, puta porra, mano. Ah, vai tomar no seu cu. Eu tinha a AX besta. Mano, nós estamos a ser humilhados, mano. Fogo. Pumba! É para aqui! Oh, Kiko! Ah, mamãe, salve a outra pessoa! Eu não tenho posto! Eu não tenho posto! Ei! Graças a ti! Graças a ti, marcaram um gol! Não, mas a coisa é boa, mano. És bom, mas também não era aí. Oh, mano. Nesta explosão eu peguei tudo. Joga mais, mano. Ah, não. Ah, não. Pumba! 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 Ai! Pumba! Um pulo! Num pulo! Pumba! GOlam E aí mandaram-me com o sapato daquina Nike não tá vindo é por aí e não é para este lado E aí e manda um toquezinho nas pessoas e pão tá a bola não é um bom toque bombástico o jogo com baixo jogo básico não vai vai agora lá vasco sapato assim Ai eu coloquei Como é isso? Eu vi mais O Kiko não sobe Vem Leão, eu só vou por ali Não, não, não Nacá Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Ainda dá tempo Entre três gols marcamos seis gols Temos que marcar um golinho a cada cinco gols Ah eu acho que conseguimos marcar por aí uns oito gols Olha aqui Primeiro gol já Primeiro gol 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 Ah que eu tenho um win Oito Olá Desvia a bola Desisto Ganhamos É isso equipa Caralho Olha ali É uma nação que ele está agora a pular Vocês são todos novos Ninguém apareceu Os gaios são ouro Eu é o único que tinha rank Então devia ser que é prata Não me digas Não me digas Calhar Eu nunca mais vou este jogo com vocês Nunca mais Atendo mais Vai Ai eu és mesmo racista bro Ihhh racista Estás reticolote Racista Está bem sou racista Vai Agora mete aquele do 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 Sabes com uma tia a polícia Vai te prender Está bem Olha que vais para o tribunal dos menores Está bom Mano Se vocês nem com uma bola normal sabem jogar Quero vos ver a jogar com esta bola Ai Alma Estás a usar como testi isto Se vocês nem com uma bola normal sabem jogar Quero ver com esta bola Pum Pum Ai caralho Dá para fazer aéreos Dá para fazer aéreos O problema é que não O único problema desta bola Ai caralho Um jogo Dá para matar Pão plástico Ei ó Kiko Marquei um atual gol Ei ó Kiko Dá-te a yard Ai mano Essa merda deve ser dura É por isso que eu não quero tocar na boca Porquê? Porque pois dei-me a cabeça Ai que piada 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 Perno Fosca 3 pessoas me bateram 3 que é coit Eu vou atrás de Jogana Eu vou atrás de Jogana Ai Oh pronto Ai pronto Lá vai O gaga O gaga Olha a bola Eu vou marcar golo Nem estou só beli já Eu vou marcar golo Ai mano Eu vou tanto bater com as cornes Ai mano Ai mano Não 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 Oh não mano Esperai Sai 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 Vamos CS Realmente Oh obrigado Contigo a cheitar Não não Eu já não Eu não cheito Não não Oh é Eu não cheito 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 Eu estou a fazer um acordo Vamos competitivo E tu vai cheitar Só que também não é aquele cheat tryhard É tipo o Alec Ok E vais nos dizer Vais nos dizer onde é que eles estão Ok Estão pronto Estão pronto Assim sim Assim sim Sabes que o teu irmão também tem cheat Hã? Nada Mentira Que tu também Nada Ele também me vai dar o seu cheat Eu pedi a um amigo A um amigo meu Que é que me dás cheat todos E agora eu tenho cheat Help me Please É melhor não cheat o que eu estou a ter irmão Eu também quero Eu também quero Eu também quero Então vou te mandar aqui Não quer cheat Te manda aqui e depois explicas Estes aí Agora explica Como é que Mentira Que é isto? One tap Craft Ah não Isto aqui não pode ser agora Poco pode Eu vou Não pode ser agora Poco pode Eu vou fazer compartilha Tu vais me dizer Não Vamos primeiro compro Não Ah não Ah não Eu quero cheat Agora Ah não Tá aí Pois não Ei tu vá que bana Vá já estou a compartilhar a tela Vais me dizer Por que? Por que? Por que? Por que? Que cramo Vê que absurda Eu vou ter de criar outra conta diz Vê 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 Está bem Vais funições que estou a perceber Vais funições que estou a perceber Ok Ok Espera Não é aqui Aham Aham Agora pesquisa contra Contra vírus e ameaças Olha aí Isso Desativado Vai agora sim Vamos ver aqui Oxi Oxi Não está a dar problema não Calma Agora clica nessa seta Não mostrar tudo Mostrar tudo Mostrar tudo Ah Mantém ficheiro perigoso Mostrar numa pasta Não Tens de ter o acesso aberto Agora abre isso e já Tens de ter o acesso aberto Não te esqueço